Alexandre XRE 300 Passeio urbano Saímos de Camaragibe e vamos aqui em Recife Olha aí a Godwin Godwin não, eu confundi com a Godwin A BMW Eita lá Acho que no vídeo passado No vídeo anterior tem falando sobre a Godwin Mas não é Godwin não, viu Que resenha Mas é no mesmo porte Saiu bem suave Está desfilando Tchau Ai é bem parecida será que ele fica chateado pela confusão? acho que não é gente boa e vamos aqui no bairro da Imbiribeira Recife de Pontes e Rios aqui tem fiscalização eletrônica de velocidade de 40km mas é claro que o pessoal passa bem mais devagar não 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 E vamos ali na Tokyo Motos, Tokyo Kawasaki Tá completando aí um ano de existência aqui em Recife Recife precisava aí da representação da Kawasaki Vamos ver se a gente consegue um espaço Tem bastante moto ali, viu? Caramba, moto até umas horas Tudo bem? A banda tá tocando ali Vai, quer moto, velho Vamos ver se eu acho um lugarzinho ali Tá difícil, viu? Não tá chegando mais gente Vá 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 Show de bola, meu velho Só que aqui é a calçada É, o coroa da BMW passou ali Chegamos aí 10h38 Ó o bacana O bacana tá ali, ó O bacana tem uma Ninja 650 Fui Até o próximo vídeo